Boa noite. Boa noite. A investigação do acidente de helicóptero que matou o jornalista Ricardo Boixá e o piloto Ronaldo Quatruti. A polícia já ouviu quatro testemunhas. Imagens de câmeras de monitoramento da rodovia onde aconteceu o acidente podem ajudar a esclarecer as causas da tragédia. Na imagem é possível ver helicóptero descendo instantes antes de ser atingido pelo caminhão que passava na pista. Outra câmera da rodovia captou a forte fumaça que se formou depois da queda. Parentes, amigos e fãs se despedem de Ricardo Boixá. A morte não combina com o Boixá. O Boixá é a vida. O Boixá era uma pessoa que tinha várias facetas muito interessantes. O presidente Jair Bolsonaro continua internado e pode receber alta amanhã. Após tragédia que matou dez garotos, Ninho do Urubu passa por vistoria. E jogadores da equipe principal se emocionam em treino. Relatório aponta que Vale sabia das chances de rompimento da barragem de Brumadinho desde 2017. Super-heróis invadem a Câmara Municipal de Fortaleza para protestar por melhores condições de trabalho. Morre aos 81 anos Gordon Banks, o goleiro que na cabeçada de Pelé fez a defesa mais bonita do século XX. O Rede TV News volta já. Um aplicativo criado por uma instituição sem fins lucrativos permite que o eleitor acompanhe a atividade dos parlamentares. Para chamar a atenção para a importância da fiscalização, um binóculo gigante foi exposto na esplanada dos ministérios. De longe, um ponto laranja na esplanada dos ministérios. De perto, o enorme binóculo desperta olhares curiosos. Imaginava que era alguma coisa, meio que um protesto ou algo do tipo, mas eu não sabia bem o que. Eu não entendi, eu achei que era até uma hashtag, mas depois eu vi que era um aplicativo. Curiosidade é justamente o que a instituição sem fins lucrativos, o poder do voto, quer gerar na população. Responsável por montar essa estrutura em frente ao Congresso Nacional, a entidade quer alertar o eleitor sobre a importância de acompanhar os parlamentares eleitos, bem como os projetos em pauta e o posicionamento deles diante dos assuntos de maior interesse público. Criar um processo dinâmico de debate construtivo, quando tem uma lei relevante que impacta você, sua família e o país, no Congresso. E para tornar a fiscalização mais fácil e atraente, o Poder do Voto desenvolveu um aplicativo que aproxima o eleitor do parlamentar. Disponível para os sistemas iOS e Android, a ferramenta permite que o eleitor escolha um deputado e até três senadores para seguir diretamente. É possível acompanhar a pauta de votação, os projetos propostos e a forma com que os parlamentares selecionados votaram em cada sessão. Se você ficar muito decepcionado com esse deputado e o método for muito baixo, você aperta um botão e eu mostro para você o deputado, o aplicativo mostra o deputado que mais parecido com você. Essa é a parte mais importante. A gente responde a pergunta, o seu deputado te representa? E se ele não representa, é que deputado do seu estado ou do seu distrito representa você? O projeto é mantido por doações de pessoas físicas e para garantir o sigilo dos usuários, os dados colhidos não podem ser vendidos ou compartilhados com nenhum candidato, partido ou instituição de pesquisa. Passando seis meses depois da eleição, você não sabe nem quem você votou muitas das vezes. Então, esse aplicativo já ajuda você a saber em quem você votou e acompanhar se ele está mesmo de acordo com a ideologia que ele passou para você antes. O ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal suspendeu dois processos contra o presidente Jair Bolsonaro. As ações foram abertas enquanto Jair Bolsonaro ainda era deputado federal. O ministro Luiz Fux argumentou que, de acordo com a Constituição, o presidente da República não pode responder por atos que não estejam relacionados ao mandato. A suspensão dos processos deve durar enquanto Bolsonaro ocupar a presidência. O presidente Bolsonaro se recupera bem da cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De lá fala o repórter Mauro Taliaferri. Boa noite, Mauro. Afinal, quando é que o presidente vai deixar o hospital? Boa noite, Boris. Olha, segundo me disse um dos médicos que tratam do presidente, existe uma boa chance de Bolsonaro ter alta já amanhã. É claro que os médicos não cravam isso com 100% de certeza, mas o tom aqui é de bastante otimismo. O boletim médico divulgado hoje informa que Bolsonaro tem boa evolução clínica, está sem febre, sem dor e com a pneumonia em processo já de cura. O presidente segue com uma dieta leve, toma chá com torradas e bolachas na hora do lanche e na hora do jantar e do almoço. É macarrão à bolonhesa, um macarrãozinho à letria à bolonhesa, sopa e fruta cozida. Bolsonaro está bem-humorado, segue fazendo exercícios respiratórios e as caminhadas pelos corredores do hospital estão cada vez mais longas e seguras. O dia hoje foi tranquilo, segundo a assessoria da presidência, Bolsonaro não despachou com nenhum ministro e o presidente foi à internet para comentar os últimos eventos trágicos aqui no Brasil. Ele escreveu, difícil não se afetar diante de tantas tragédias, mas não devemos perder nossa fé e esperança. Somos um povo que supera as dificuldades, unidos superaremos todas. Eu acredito no Brasil, publicou o presidente. De São Paulo, Mauro Talhaferri para o Rede TV News. Obrigada, Mauro. Maria de Lourdes Paixão, candidata a deputada federal pelo PSL de Pernambuco, foi intimada a depor na Polícia Federal. O motivo é que o partido dela, o PSL, teria repassado 400 mil reais de dinheiro público para financiar sua campanha. A Procuradoria Regional Eleitoral do Estado analisa o caso, já que a campeã de verba pública do PSL teve menos de 300 votos, o que lança a suspeita de que seja uma candidatura de fachada. O caso ainda está sendo investigado, mas já mostra que o financiamento público de campanha, cantado em prose e verso por muitos, não resolve o problema da corrupção eleitoral. Aliás, há muita gente importante muito incomodada com a Lava Jato. Por exemplo, para o novo presidente da OEB, Felipe Santa Cruz, a Lava Jato precisa acabar, porque, segundo ele, causa insegurança jurídica. Doutor Santa Cruz, com todo o respeito, o senhor está equivocado. O que causa insegurança jurídica é essa ladruagem, essa corrupção que o Brasil tenta hoje combater. Nós vamos conversar agora com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Reinaldo, por que você disse que o governo, por meio da GSI, comprou uma briga inútil com a Igreja Católica, Reinaldo? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Bóris. O Gabinete da Segurança Institucional, que é comandado pelo general Augusto Heleno, que é uma pessoa sensata, fez uma bobagem. Recebeu relatórios de agentes da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que é o famoso espião, que fica por aí, bisbilhotando e tal, dizendo, olha, a Igreja Católica vai fazer um sínodo, um encontro de bispos dos países da região amazônica, são nove países, em outubro, no Vaticano, e eu acho que vai haver críticas ao governo Bolsonaro. Por que esse sínodo vai discutir a questão indígena, do meio ambiente, essas coisas todas? E aí, o governo decidiu que queria mobilizar o Itamaraty, decidiu mobilizar o Itamaraty, para o Itamaraty mobilizar o Vaticano, para ver se conseguia mudar a pauta do encontro dos bispos. E houve até, o que é realmente notável, alguém que tivesse sugerido que um representante do governo brasileiro estivesse presente no encontro dos bispos. Ao que eu sugeri, então, que, sendo assim, deveríamos ter um bispo da Igreja Católica presente nas reuniões ministeriais do governo Bolsonaro. E a gente aproveitaria e extinguiria aquela decisão tomada na República, na proclamação da República, que foi separar a Igreja de Estado. O que tem de errado nisso tudo? Os militares compõem a melhor área do governo Bolsonaro. As bobagens todas vêm da área civil. Essa foi a primeira da área militar. Só que os militares têm um problema de formação. Eles trabalham como ordem unida. A democracia não é ordem unida. A democracia é meio bagunçada mesmo. É preciso que você tenha instituições organizadas para abrigar essas várias vozes. Eu até brinquei hoje no blog que se a democracia fosse uma máquina, alguém ia falar assim, não produza isso não, porque não funciona. É muito atrapalhada. Então, o governo tem que aprender a conviver com críticas, inclusive da Igreja. Mas o que é mais notável nisso é que esse sínodo foi convocado pelo Papa Francisco em outubro de 2017. Eu botei hoje o link no meu blog de quando foi convocado. O Papa escreveu uma encíclica sobre meio ambiente que cita a Amazônia em 2015. Laudato si, louvado sejas. Aliás, os militares deveriam ler a encíclica e não ficar ouvindo conversa mole de espião, porque ali o Papa, por exemplo, condena a internacionalização da Amazônia. Porque o grande pressuposto dessa ação do governo é que quer internacionalizar a Amazônia. Tem até alguns malucos que falam isso, mas que não tem a menor importância. Portanto, as críticas que a Igreja vinha fazendo à questão amazônica antecediam o governo Bolsonaro. O texto base que eu li sobre o encontro, que é do começo de 2018, o Bolsonaro nem candidato viável era ainda. E, portanto, são as críticas de sempre que se fazem agressão ao meio ambiente, a proteção das comunidades indígenas, essas coisas. Não são críticas ao governo Bolsonaro. Agora, se o governo Bolsonaro, ou o candidato Bolsonaro, andou dizendo coisas incômodas sobre o meio ambiente, vou sair do clube de Paris, não vai mais, graças a Deus. Ah, os índios, eles querem a mesma coisa que a gente quer. Televisão, conforto, cinema. É um jeito um pouco ligeiro de dizer as coisas. Cria confusão. Se o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, vai dar uma entrevista e pergunta quem é Chico Mendes. Como assim quem é Chico Mendes? Me cabe a pergunta. Quem é Ricardo Salles? Então, é o tipo de coisa que você não deve fazer. Uma provocação besta. Provocação tola. Ou então, se você acha Chico Mendes, a grilagem de terra, que também é mentira. Vamos fazer o seguinte? A igreja continua a ser igreja e cuida lá dos seus assuntos e vai se preocupar sempre com o índio, com a humanidade. Aliás, essa é a história da igreja. E o governo? Que se preocupe com o governo. É isso aí. Boa noite. Reinaldo, obrigado e boa noite. A Polícia Civil e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CELIPA, investigam o que pode ter provocado a queda do helicóptero que matou ontem o jornalista Ricardo Boechat e o piloto da aeronave, Ronaldo Quatrute. O repórter Ed Polo está na delegacia que conduz o caso e tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Ed. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Os destroços do helicóptero foram encaminhados hoje cedo para o PAMA, que é o parque de material aeronáutico de São Paulo que fica na zona norte da capital. Agora, o CENIPA, Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, deve começar o trabalho de análise dessas peças que sobraram do trágico acidente de ontem. Não há um prazo, Boris, para o final da conclusão desse trabalho. A polícia também vai aguardar o laudo do IC, Instituto de Criminalística de São Paulo. O delegado responsável pelo caso disse hoje que quer ouvir os fabricantes, tanto da turbina como do aparelho. Eles deverão ser ouvidos também pela polícia. Há uma expectativa ainda de saber o que poderia ter provocado esta pane, já que segundo a ANAC, a aeronave tinha condições de uso. Hoje, a polícia civil, o delegado aqui, responsável pelo inquérito que investiga esta tragédia ontem em São Paulo, divulgou imagens novas, imagens desse acidente que acabou vitimando essas duas vítimas ontem aqui na zona oeste de São Paulo. Vamos ver. As imagens foram gravadas por câmeras da rodovia. No canto superior da tela, dá para ver que o helicóptero vem da esquerda. Depois, faz uma curva ficando paralelo ao rodoanel Mário Covas, mas cai no meio das duas pistas atingindo o caminhão que trafegava embaixo na Anhanguera. Esta terceira imagem já mostra a nuvem de fumaça que se formou depois da explosão provocada pela batida. Veja de novo o momento em que a aeronave atinge o veículo que tinha acabado de sair da praça de pedágio. O acidente aconteceu exatamente aqui. Analisando as imagens, a polícia concluiu que o helicóptero não estava desgovernado, não estava descontrolado e que provavelmente o piloto procurava até com uma certa segurança um local para fazer o pouso. Tentou aterrissar entre os dois viadutos e nesse momento ninguém podia imaginar que um caminhão tinha acabado de sair do pedágio. O esqui deve ter batido na parte superior da cabine e o helicóptero passou a ser destruído entre a carroceria, o teto do viaduto levando à explosão. Segundo o grupo Bandeirantes, por volta das 11 horas e 50 minutos de ontem, a aeronave decolou de Campinas, onde Boechat participou de um evento e voltava para a capital rumo ao heliponto da Band no Morumbi, Zona Sul. O acidente aconteceu cerca de 20 minutos depois. Essa seria a visão de frente da cena. O helicóptero vem pela direita do caminhão perdendo velocidade rapidamente. O veículo sai debaixo do rodoanel exatamente no mesmo momento e os dois se chocam em cheio. No momento em que ele sentiu a necessidade de pousar, fosse por qual motivo fosse, ele empreendeu esse pouso da maneira com que é previsto nos helicópteros, a descida rápida em direção ao solo. Ele atingiu o leito da pista, que era um dos lugares melhores para se pousar naquela situação. apenas que ele, digamos assim, foi vítima do acaso, do infeliz acaso, que é o fato de um caminhão, que também não tinha nada de errado, estava na sua pista corretamente, surgir. Surpreendentemente, o motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves. Logo após o acidente, ele disse que não chegou nem a ver o helicóptero caindo. Nada, só vim que eu passei ali do nada, caiu de cima esse helicóptero aí, não sei nem da onda. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a aeronave estava em situação regular, com o certificado de aeronavegabilidade válido até maio de 2023. A inspeção de manutenção também estava em dia e era válida até maio deste ano. Já a empresa RQ Serviços Aéreos Especializados, que tem como um dos sócios o piloto Ronaldo Quatruti, morto no acidente, tinha autorização apenas para prestar serviços de imagem e reportagem, mas não para realizar táxi aéreo. Ela até chegou a ser multada por oferecer voos panorâmicos. Este relatório, feito pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, descreve 18 acidentes com helicópteros deste mesmo modelo entre 2008 e 2017, a maioria em São Paulo. Foram 12 mortos e 5 aeronaves destruídas. As causas são, geralmente, perda de controle em voo, falha ou mal funcionamento de sistema componente e falha do motor em voo. Em 2018, foram 21 acidentes com helicópteros no país e 24 mortos. Agora, em 2019, o que matou Ricardo Boechat e Ronaldo Quatruti é o segundo caso do ano. O CENIPA investiga o que pode ter motivado à queda. O que sabemos até agora, o piloto seguiu praticamente todas as normas de segurança. Ele navegou, ele voou em cima de uma estrada recomendada pela aeronáutica. O tempo na região estava bom, havia visibilidade suficiente. Ele não deveria ir para cima de uma área densamente habitada, como um bairro bem próximo dali. Tampouco, ele deveria ir para cima das árvores muito altas. Portanto, até que se descubra uma outra informação, nós entendemos que o procedimento do piloto até agora foi o melhor possível naquele cenário. Milhares de pessoas prestaram a última homenagem ao jornalista Ricardo Boixá. A cerimônia aconteceu no Museu da Imagem e do Som em São Paulo e foi aberta ao público. O corpo de Boixá chegou à zona sul da capital paulista no fim da noite de ontem. A família veio de mãos dadas. O velório virou à madrugada e foi até às duas da tarde. O caixão fechado recebeu lembranças e dezenas de coroas de flores. A mãe, Dona Mercedes, os filhos dele e a esposa Verusca ganharam abraços e carinho. Tenho muito orgulho dele, da coragem dele porque fazer jornalismo e não se posicionar é muito mais cômodo do que comprar as brigas como ele sempre comprou. Então eu estou muito, muito triste. Mas eu estou a ter muito orgulho dele. Parceiros e colegas de trabalho prestaram homenagens. Eu passei dez anos acordando e pensando no Boixá, né? Vou falar isso que o Boixá vai adorar tudo. Então, além de uma relação profissional, era uma relação de amor mesmo. Eu o batizei no ar de Ricardo Eugênio Boixá. Batizei entre aspas. Agora outra aspas, outras aspas que eu mudei o nome dele. Agora é Ricardo El Gênio Boixá. Eu convivi com ele muitos anos na redação, fui substituto dele, tive esse privilégio e realmente não acredito que o Boixá morreu. Eu acho que ele vai viver eternamente na história do jornalismo brasileiro. Justamente por ser tão próximo da população, Ricardo Boixá não poderia ter um velório diferente. Durante toda a cerimônia aqui no museu, as portas do auditório onde o corpo do jornalista foi velado ficaram abertas não apenas para parentes e amigos, mas também para os fãs. É demais, né? A gente recebeu aqui o abraço desde a pessoa mais simples, do gari, do porteiro, do motorista, até o dono da empresa, né? Esse era o Boixá, conseguia falar com todas as pessoas com um amor muito grande, tentando falar sempre a verdade, né? Também estiveram presentes autoridades como o governador de São Paulo, João Dória, e o prefeito da cidade, Bruno Covas. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, representou o presidente Jair Bolsonaro. Era absolutamente livre para falar o que gostava, o que queria, tinha opiniões muito fundamentadas, mesmo que de algumas coisas a gente pudesse discordar, mas ele era de uma honestidade intelectual impressionante, né? Ele não tinha realmente partido, não tinha preferências. Sob aplausos, o corpo de Ricardo Boixá foi levado a um cemitério da Grande São Paulo. O jornalista foi cremado em uma cerimônia fechada, apenas para a família e amigos próximos. Muito triste. Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pelas mortes dos pais em 2002, foi punida e não terá direito a três próximas saídas temporárias, que são da Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Pais. Na última vez em que ela saiu no Natal, Suzane foi flagrada em uma festa de casamento. Para a juíza do caso, Vânia Regina da Cunha, houve descumprimento da regra, já que a festa foi em Taubaté e não no endereço indicado à justiça, que é a casa da família do namorado em Angatuba, também no interior de São Paulo. Tudo indica que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, vai acabar ou reduzir essas saídinhas, que acabam sendo um prêmio para criminosos de todos os matizes. Suzane Richthofen ajudou a matar o pai e a mãe e tem direito a uma saídinha, veja que deboche, no dia dos pais e no dia das mães. Isso é uma vergonha. Em Garça, no interior de São Paulo, o proprietário de uma lotérica morreu depois de reagir a um assalto. O empresário Flávio José Vieira, de 56 anos, foi rendido no momento em que estacionava a moto perto de uma agência bancária. O homem queria um malote de dinheiro que o empresário levava para depositar no banco. Flávio tentou tirar a arma do assaltante. Os dois começaram a lutar, até que o suspeito conseguiu se afastar e atirou no peito do empresário. Flávio ainda chegou com vida a uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. Em Santos, a polícia desmontou um esquema de tráfico de drogas. Um homem foi preso transportando 142 quilos de cocaína. A quadrilha escondia a droga em sacas de café para exportação. Mas antes dos grãos serem exportados pelo Porto de Santos, a droga era retirada para distribuição no Brasil. Moradores do Pavão Pavãozinho em Copacabana, na zona sul do Rio, registraram um intenso tiroteio na manhã de hoje. Segundo a polícia, um PM ficou ferido durante o confronto com criminosos na parte alta do morro. Durante toda a madrugada também houve confrontos entre policiais e traficantes no Morro da Formiga, na Tijuca, Zona Norte. Não há informações de presos e feridos. O Tribunal de Justiça de Goiás negou o pedido de habeas corpus para João de Deus pelo crime de posse ilegal de armas que foram encontradas na casa dele em Abadiânia. Mesmo se fosse aceito, o médium não sairia da cadeia porque responde a outro mandado por denúncias de abuso sexual durante atendimentos espirituais. Ele nega os crimes. João de Deus está preso no núcleo de custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia desde 16 de dezembro do ano passado. Ele é réu em três processos por crimes sexuais e um por posse ilegal de arma de fogo. O Ministério Público deve ouvir ainda nesta semana os comandantes dos batalhões especiais da PM acusados por moradores de executar 13 suspeitos na comunidade do Falé no Rio de Janeiro. Imagens feitas no dia das mortes mostram um carro da polícia parado na casa onde as mortes aconteceram. Na imagem o carro da polícia aparece em frente à casa onde os corpos foram encontrados. É possível ouvir tiros. logo depois o batalhão de choque deixa a comunidade com corpos na caçamba. O confronto aconteceu na manhã da última sexta-feira. 13 suspeitos foram mortos no Morro do Falé em Santa Tereza na região central do Rio de Janeiro. A polícia militar disse que eles foram atingidos durante operação de combate ao tráfico de drogas mas os moradores dizem que houve execução. Na porta do Ministério Público a mãe de um dos mortos acusava a polícia de tortura. Eles mataram eu quero justiça eles não mataram só de tiro não eles mataram meu filho eles fez meu filho sofrer até o final eles quebraram o pescoço do meu filho que policial é esse? Eles podiam estar o errado que for mas não tem direito de eles chegar na comunidade tirar a vida de ninguém eles tem que levar é preso não tirar a vida. Em nota a PM disse que instaurou inquérito policial militar medida adotada sempre que uma operação resulta em lesão corporal ou morte já a polícia civil informou que testemunhas e familiares estão sendo ouvidos e que a delegacia de homicídios aguarda o resultado dos laudos periciais ainda nessa semana o Ministério Público vai ouvir os comandantes dos batalhões especiais da PM Olha, a primeira vista a maioria dos testemunhos de moradores da comunidade é suspeita pode ser pressionada tem ligações com os mortos mas pelo jeito há outros indícios que levam a tese da execução o que era visto como uma exitosa ação policial pode se transformar num ato criminoso um país que pretende ser civilizado não pode não deve tolerar execuções não deve tolerar justiça feita pelas próprias mãos certamente as autoridades do Rio de Janeiro conduzirão uma investigação profunda que levará a verdade funcionários do Flamengo que estavam no Ninho do Urubu no momento do incêndio prestaram depoimento hoje no Rio de Janeiro nós vamos agora ao vivo com o repórter Tony Vendramini que está na delegacia e tem as últimas informações boa noite Tony Oi Cláudia Oi Boris boa noite para vocês boa noite a todos que nos acompanham foram aproximadamente quatro horas de depoimento cinco funcionários do Flamengo estiveram aqui hoje eles chegaram por volta das 2h15 da tarde numa van e deixaram a delegacia sem falar com os jornalistas a polícia ainda não informou quem foi ouvido hoje mas eram aguardados aqui na delegacia quatro funcionários que ajudaram a resgatar os adolescentes na noite do incêndio e também o gerente de patrimônio do centro de treinamento Ninho do Urubu nos últimos dias a polícia já havia ouvido 14 atletas e também 3 funcionários do centro de treinamento a polícia ainda vai ouvir representantes da empresa responsável pela construção dos módulos onde os adolescentes dormiam hoje uma força tarefa fez uma vistoria no centro de treinamento do Flamengo na próxima sexta-feira os representantes de cada órgão voltam a se reunir na sede do Ministério Público para apresentar os relatórios veja na reportagem a inspeção no centro de treinamento do Flamengo foi feita por bombeiros representantes da Prefeitura do Rio Polícia Civil Ministério do Trabalho e do Ministério Público depois de seis horas a comitiva deixou o Ninho do Urubu sem falar com a imprensa a avaliação poderá até interditar o CT caso seja encontrada alguma irregularidade o local deveria ter interrompido as atividades em 2017 quando a Prefeitura emitiu um edital de interdição o CT já foi multado 30 vezes por estar funcionando sem o alvará necessário o incêndio na madrugada da última sexta-feira atingiu o alojamento da divisão de base do clube o projeto do CT previa a construção de um estacionamento no local a tragédia resultou na morte de dez adolescentes três ficaram feridos ontem Cauã Emanuel teve alta Francisco Diogo permanece internado no CTI mas já respira sem ajuda de oxigênio suplementar já o atleta Jonathan Ventura que teve 35% do corpo queimado segue no centro de tratamento de queimados do hospital Pedro II segundo o Flamengo ele está sem sedação e respondendo aos exames clínicos por enquanto não tem culpados todo mundo é inocente fogo começou espontaneamente depois a tragédia no Ninho do Urubu jogadores da equipe principal do Flamengo treinaram sob forte emoção se o capitão no futebol tem sinônimo de liderança coube a Diego a missão de encarar os jornalistas pela primeira vez após a tragédia da última sexta-feira ele se emocionou ao lembrar do sobrinho de 14 anos que joga na base do clube tinha amigos ali dentro também desse alojamento no dia desse acontecido tinha até a possibilidade de talvez estar ali também naquele alojamento Diego junto com outros atletas da equipe profissional visitaram Cauã Emanuel e Francisco Diogo que seguem internados no hospital o Cauã o garoto nós tiramos foto e eu peguei o telefone dele a gente estava conversando mandei uma foto para ele da nossa foto junto e ele mandou uma foto para mim comemorando o gol e falando justamente com essa comemoração eu me inspiro em você e tudo só hoje quatro dias depois do incêndio que matou dez jogadores da base foi permitida a entrada de jornalistas no Ninho do Urubu apesar de ter aberto as portas a imprensa não pôde acompanhar o treino desde domingo a equipe se prepara para enfrentar o Fluminense nesta quinta-feira pela semifinal da Taça Guanabara pelas redes sociais o volante William Arão informou que usará o nome de Jorge Eduardo uma das vítimas do incêndio na camisa durante o Fla-Flu atendendo um pedido da mãe do jovem de 15 anos nós temos que seguir porque nós teremos inspirações assim como eu o Cauã ele se inspira em mim terão outros jovens que vão se inspirar em outros jogadores e para ser a inspiração a gente tem que estar de pé o governo federal publicou hoje uma portaria que autoriza a antecipação do benefício da prestação continuada para atingidos pela tragédia de Brumadinho nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Patrícia Contaldi boa noite Patrícia quem tem direito a esse benefício e a partir de quando as pessoas vão poder sacar esse dinheiro Oi Cláudia boa noite boa noite a todos olha o governo federal liberou o pagamento de um salário mínimo para idosos acima de 65 anos e deficientes que moram em Brumadinho quase 800 pessoas vão receber esse benefício todo mês a partir da sexta-feira da semana que vem dia 22 de fevereiro o Bolsa Família também foi adiantado e a partir de sexta-feira agora dia 15 1500 famílias que fazem parte do programa em Brumadinho poderão sacar o benefício desde ontem as mineradoras passaram a ser obrigadas a fazer checagens diárias nas barragens a empresa que descumprir as regras vão ser multadas ou ter a barragem interditada hoje é o 19º dia de buscas lá em Brumadinho o número de mortos chega a 165 e 155 pessoas continuam desaparecidas é o quarto dia já consecutivo que os bombeiros não encontram corpos e a Vale já sabia dos riscos de rompimento da barragem do Córrego do Feijão pelo menos é o que apontam documentos do Ministério Público aqui de Minas Gerais veja na reportagem os documentos foram enviados pela Vale ao Ministério Público no dia 31 de janeiro seis dias depois do rompimento da barragem os relatórios indicam que a Vale sabia dos riscos de rompimento da barragem 1 desde novembro de 2017 data do documento mais antigo essa análise apontava que poderia haver falha na barragem por causa de liquefação estática quando há acúmulo de água na estrutura e erosão interna o texto também afirmava já naquela época que a chance de um colapso era duas vezes maior do que o nível máximo de risco tolerável no relatório de outubro de 2018 os dados repassados indicam que a mineradora sabia que das 57 barragens de responsabilidade da empresa 10 estavam em zona de atenção a do complexo do feijão que se rompeu era uma delas bom e hoje à tarde executivos da Vale deram uma coletiva na sede da empresa no Rio de Janeiro e afirmaram que os laudos não apontavam riscos de rompimento da barragem vamos ver não existia risco iminente na barragem que a barragem estava estável essa estrutura além de não ter risco iminente ela não deu não teve nenhum sintoma de problemas e não teve subida de nível então automaticamente você não teve qualquer indicação de ação necessária a Vale sabia dos riscos da barragem de Brumadinho o desastre aconteceu e como Mariana não tem ninguém punido nem Mariana nem Brumadinho nem as vítimas foram indenizadas a gente sabe que essa gente atua com a certeza da impuridade não me pergunte por que eu não sei eu suponho mas não sei em outros países aqui não subornam os fiscais num país onde as leis funcionam os dirigentes dessas empresas já estariam na cadeia há muito tempo e pelo número de vítimas provavelmente puxando prisão perpétua isso é uma vergonha super-heróis e personagens infantis participaram de audiência pública na Câmara de Vereadores de Fortaleza para pedir melhores condições de trabalho as informações ao vivo de Fortaleza com o repórter Emerson Tchalian Boa noite Tchalian Boa noite Boris Boa noite a todos uma cena inusitada a audiência pública foi realizada na Câmara Municipal de Fortaleza e tratava da regulamentação dos chamados trenzinhos da alegria são veículos com personagens infantis que cobram ingressos para transportar adultos e crianças por pontos turísticos da capital cearense o serviço não é regulamentado em Fortaleza o tema ganhou destaque depois de um acidente conferidos em uma avenida de São Paulo os personagens os animadores vestidos de super heróis e personagens infantis acompanharam o debate na Câmara Municipal o Ministério Público diz que os veículos não apresentam condições de segurança para os passageiros que viajam sem cinto e também para os animadores que ficam em pé pendurados do lado de fora do veículo já os empresários do setor defendem a regularização e dizem que os órgãos de transporte os órgãos de trânsito devem definir os critérios de segurança ao vivo de Fortaleza Emerson Tialian para o Rede TV News obrigada Tialian cinco meses após o incêndio que destruiu o Museu Nacional a equipe do Rede TV News acompanhou o trabalho de resgate do que restou do acervo no interior do prédio O Museu Nacional ainda está assim destruído mas os esforços por aqui não param na escadaria principal o mármore do século XIX resistiu às altas temperaturas já as vigas ficaram retorcidas algumas foram retiradas pelo perigo de queda a primeira etapa que ainda vai incluir uma cobertura provisória deve ficar pronta em março como os três pavimentos colapsaram então a gente tinha muito entulho muitas vigas de aço muito mobiliário destruído em cima dos escombros como um todo e para a recuperação do material parte dessas vigas desse material precisava ser retirado por cima nas salas de exposições um trabalho minucioso dos pesquisadores que rende boas surpresas aqui no setor de paleontologia que fica nos fundos do museu foram recuperadas milhares de peças o trabalho continua e a expectativa é encontrar ainda mais objetos que fazem parte do acervo a gente estava trabalhando na parte da coleção de paleontologia de vertebrados abrindo os armários para poder acessar o material e aí apareceram as nossas mandíbulas de mastodonte só que essas mandíbulas elas estão fragilizadas então nós estamos dando tratamento no local para depois retirar esse material é por isso que o cuidado com a retirada é importante e não dá para ser feito de maneira apressada correndo então esse processo de resgate vai levar ainda esse ano inteiro o incêndio aconteceu na madrugada do dia 2 de setembro o fogo consumiu boa parte do acervo de 20 milhões de itens até o momento 71 milhões de reais foram liberados pelo governo federal e devem ser usados ao longo deste ano um projeto será apresentado para definir o conceito do novo museu e como será a obra de restauro de todo o palácio é sempre bom lembrar o nosso principal ativo ou melhor um dos nossos principais ativos que é o de gerar conhecimento este não foi interrompido sim foi abalado mas não interrompido e agora nós estamos melhorando essas condições A cantora Deise Cipriano do grupo Fat Family morreu na tarde de hoje Deise enfrentava um câncer no fígado desde agosto do ano passado ela foi internada na UTI do Instituto do Câncer de São Paulo ontem após queixar-se de náuseas febre e dificuldade para se alimentar a cantora chegou a ser sedada e entubada na manhã de hoje devido a uma queda de pressão arterial e também por falta de ar mas entrou em coma Deise tinha 39 anos e deixa uma filha A chuva forte provocou estragos no sul do Brasil e a Gabriela de França está aqui com mais informações sobre essa chuva e também a previsão para amanhã né Gabi boa noite Isso mesmo Cláudia boa noite para você para o Boris boa noite para você que nos assiste ontem a gente falou sobre essa frente fria que provocaria chuva no sul do Brasil e foi o que aconteceu a gente tem imagens aí da chuva que atingiu várias cidades do Rio Grande do Sul veio acompanhada de muita ventania as rajadas passaram de 100 km por hora em alguns locais parte da estrutura dessa obra olha não resistiu veio abaixo em outro local um muro também acabou desabando esse carro que estava ali perto ficou completamente destruído bom gente agora essa chuvarada ela está vindo em direção ao sudeste do Brasil por isso ainda tem previsão de bastante chuva em áreas de Santa Catarina no Paraná isso para as próximas horas e principalmente entre São Paulo e Rio de Janeiro onde essa chuva deve ser persistente volumosa forte e vem acompanhada de rajadas de vento e também trovoadas por isso hoje a prefeitura do Rio de Janeiro se reuniu para anunciar algumas medidas né entre elas amanhã olha só as aulas serão suspensas da rede municipal de ensino no período da tarde algumas vias ficaram fechadas o dia todo como a Niemeyer que teve o deslizamento na semana passada a autoestrada Grajaú Jacarepaguá e também a principal via que corta o alto da Boa Vista totalmente fechada amanhã além disso a prefeitura pede para que as pessoas que vivem em áreas de risco para que elas saiam de casa e para que a população não deixe lixo na calçada na rua porque tem potencial essa chuva amanhã para deslizamentos e também alagamentos além disso tem alerta da Marinha para o mar que vai estar muito agitado em toda a costa aqui desde o sul do Brasil até o Rio de Janeiro com ondas de até 3 metros de altura tem previsão de pancadas de chuva locamente fortes aí em áreas do sul do Mato Grosso no Mato Grosso do Sul no centro sul de Goiás em áreas do sul de Minas em todo o estado de São Paulo norte do Paraná como a gente falou e aí por conta do mau tempo as temperaturas ficam mais amenas no centro sul do Brasil em São Paulo tem queda de temperatura a partir de amanhã a máxima não passa dos 24 graus na quinta-feira a máxima de 23 no Rio de Janeiro também as temperaturas ficam bem mais amenas não passa dos 29 amanhã 27 na quinta-feira bom sol e calor mesmo somente nessas áreas em amarelo do mapa 35 graus em Boa Vista muito sol e calor em Salvador com 34 graus em Porto Alegre em todo o Rio Grande do Sul o tempo volta a abrir amanhã temperatura na capital gaúcha entre 17 e 26 graus em Belo Horizonte tem alerta para chuva forte máxima de 30 graus e essa chuva deve atingir inclusive a região de Brumadinho que deve entrar amanhã no vigésimo dia de buscas nessa chuva pode atrapalhar o trabalho das equipes de resgate bom gente e para encerrar tem vídeo circulando nas redes sociais nos aplicativos aí de troca de mensagens no celular esse vídeo aqui olha só muita gente me perguntou hoje se era verdadeiro esse vídeo é fake news é uma notícia falsa portanto não passem adiante né essa é uma imagem antiga de um aplicativo feito aí pelo celular então embora essa imagem seja um fake news uma mentira é real aí o alerta né para temporal amanhã no Rio de Janeiro está todo mundo preocupado e torcendo para que essa chuva não cause tantos estragos né e transtornos como na semana passada tá certo obrigado Gabi boa noite de nada boa noite até amanhã tchau tchau a justiça americana condenou hoje o narcotraficante mexicano El Chapo ele pode ser sentenciado a prisão perpétua depois de quase três meses de julgamento o júri formado por oito mulheres e quatro homens considerou El Chapo culpado de todas as dez acusações os jurados ouviram 200 horas de declarações de mais de 50 testemunhas o traficante mexicano se recusou a depor em defesa própria a sentença só será lida em junho El Chapo comandava o cartel de Sinaloa o maior do mundo ele foi preso diversas vezes a última no México há três anos levou a extradição para os Estados Unidos o presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse que não está feliz com um acordo fechado entre republicanos e democratas para evitar uma nova paralisação do governo federal os parlamentares concordaram em incluir no orçamento 1 bilhão e 300 milhões de dólares para a construção de barreiras na fronteira com o México bem menos do que os quase 6 bilhões pedidos por Trump ele tem até sexta-feira para assinar o acordo milhares de venezuelanos voltaram às ruas hoje para protestar a favor e contra Nicolás Maduro o ato organizado pelo líder opositor Juan Guaidó pediu a saída do chavista do poder e a permissão para a entrada de ajuda humanitária Guaidó anunciou que remédios e alimentos devem chegar ao país na semana que vem Maduro diz que a entrega de mantimentos é uma estratégia dos Estados Unidos para invadir o país ladrões roubaram sete bonsais avaliados em mais de 400 mil reais em Saitama no Japão entre as miniáforas levadas está uma com mais de 400 anos os donos disseram cuidar dos bonsais como se fossem filhos e deram dicas aos ladrões de como regar e podar as árvores e agora o esporte o dia foi agitado no Corinthians enquanto a equipe treinou para o jogo de quinta-feira contra o Racing pela Copa Sul-Americana a diretoria desistiu da contratação do zagueiro Lucão o Corinthians é o terceiro colocado no grupo C do Campeonato Paulista com sete pontos um atrás de Ferroviária e Bragantino pouco para um time da elite que já trouxe mais de 10 reforços para a temporada Lucão que estava praticamente certo com o clube não vem mais e continua no São Paulo o Timão é instável dentro de campo resultado do início do ano dizem mas muito aquém do desejo do torcedor e neste final de semana tem o clássico contra o São Paulo é, mas nesta quinta-feira tem o que os jogadores e a comissão técnica chamam de virar a chave desliga paulistão liga sul-americana o jogo é contra um bicho papão o Racing da Argentina para mim vai ser o maior desafio do Corinthians nesse momento um time que está liderando o campeonato argentino um time que já está no segundo turno que parou muito pouco em dezembro então para início de trabalho isso vai ser o nosso maior desafio é Carilli o Racing vem completo menos Centurion que empurrou o treinador na mira do gramado no jogo contra o River e foi afastado é pelo que ele jogou no São Paulo não vai fazer muita falta Gordon Banks dono da defesa considerada do século morreu hoje na Inglaterra aos 81 anos Incontáveis homenagens Gary Lineker ídolo ex-atacante da seleção inglesa escreveu que Gordon Banks era um herói para ele e um dos melhores goleiros de todos os tempos para Harry Kane jogador inglês mais importante da atualidade o ex-goleiro é uma lenda nascido em Sheffield no norte da Inglaterra Banks virou profissional no pequeno Shethersfield mas ganhou destaque no Leicester e no Stoke City pela seleção da Inglaterra foram 73 aparições campeão do mundo em 1966 única copa conquistada pelo país onde o futebol foi inventado no mundial seguinte de 1970 no México Banks fez a defesa que até hoje é considerada a melhor da história depois da cabeçada de Pelé o Brasil ganhou por 1 a 0 mas a partida será sempre lembrada pelo gol que não aconteceu Banks foi eleito o melhor goleiro do ano pela FIFA em 6 oportunidades e considerado o segundo melhor goleiro do século XX pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol em Stoke City cidade que respira futebol Banks ganhou uma estátua a inauguração em 2008 contou com a presença de Pelé Nathan Jones técnico do Stoke disse hoje que todos no clube estão muito tristes e que Banks teve uma carreira fantástica e não é apenas admirado mas amado por todo mundo no Stoke City e na Inglaterra Gordon Banks estava com 81 anos lutava já um bom tempo contra um câncer no rim a família do ex-goleiro informou que ele faleceu em casa tranquilo durante a noite aproveitou para agradecer as homenagens de todos os fãs de Londres Renato Senizi para o Rede TV News uma nova lei aprovada no Ceará obriga bares e restaurantes e também hotéis a disponibilizarem cardápios em braile para deficientes visuais os estabelecimentos tem 120 dias para se adequar João é professor de informática ele nasceu com catarata congênita e aos 18 anos perdeu completamente a visão tive que reaprender a como eu faria para me locomover para estudar e me socializar com as outras pessoas na vida fora de casa além de todos os obstáculos escolher o que comer em bares e restaurantes sempre foi uma dificuldade a gente aluga o garçom o que é que tem aí você quer o que peixe o que é que tem de peixe ele vai ler tudo peixe nesse aí o que é que tem mesmo ele vai e repete tudo agora a vida do João e de outros deficientes visuais vai facilitar um pouco mais fácil pelo menos na hora de escolher o menu fora de casa uma nova lei que já entrou em vigor torna obrigatório o cardápio em braile em todos os bares restaurantes e hotéis do estado todos os detalhes como o nome do prato ingredientes bebidas e claro os preços devem ser informados em braile o sistema de escrita e leitura tátil utilizado pelos deficientes visuais vai facilitar mas porém seria bom lembrar que existem pessoas que mesmo com deficiência visual total não sabem braile e também estamos esquecendo de outras pessoas as pessoas com baixa visão que ainda não aprenderam braile a lei não prevê fiscalização nem multa os empresários reclamam dos custos da impressão do tamanho do cardápio que utiliza três vezes mais páginas em braile e falam que há outras maneiras de inclusão dos deficientes visuais toda a lei seja ela inclusiva ou não tem que ser discutida com todas as partes e essa lei não foi mais uma vez eu acho que é muito melhor a gente pegar os nossos colaboradores e junto com o instituto dos segres junto com as associações e a gente poder preparar o nosso pessoal a atender essas pessoas um caminho seria juntar as três formas de leitura braile para quem não enxerga fontes grandes para quem tem baixa visão e ainda o uso de aplicativos de áudio o que você acha de viver uma experiência comparada ao turismo espacial só que no fundo do mar no Titanic veja a reportagem de Luciana Camargo quem não se lembra do drama vivido no filme Titanic o longa sobre o naufrágio do navio mais famoso do mundo em 1912 a embarcação partiu da Europa com destino a Nova York mas no meio do oceano Atlântico bateu no iceberg em três horas estava totalmente submersa cerca de 1500 pessoas morreram no desastre muitos mistérios envolvem essa história e também muitos curiosos que depois de mais de um século vão poder ver os destroços do Titanic de perto bom isso se tiverem coragem e cerca de 400 mil reais para comprar um assento num submarino de águas profundas o valor equivale a uma passagem de primeira classe na única viagem do navio se a pessoa tiver dinheiro para gastar por que não se as pessoas pagam para ir à lua por que não ir ao Titanic uma empresa americana planeja realizar diversas jornadas subaquáticas ao redor do Titanic ainda no meio deste ano cada missão levaria um piloto três turistas e um especialista em mergulhos se sair daqui da marina de Manhattan o submarino que é feito de fibra de carbono e titânio vai ter que percorrer cerca de mil quilômetros oceano adentro até chegar aonde está o Titanic a 3.800 metros de profundidade uma aventura e tanto por enquanto a expedição está no papel é esperar para ver Luciana Camargo de Nova York para o Rede TV News e se você perdeu algum momento do Rede TV News ou quer assistir novamente se inscreva no canal da Rede TV no Youtube uma boa noite para você boa noite e até amanhã Tchau 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 Tchau